Música Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês a contar um aquário completo para Kingius. Antes de começarmos o vídeo, para você aí que é novo no canal, se inscreva no botão de inscrever-se para receber atualizações dos nossos vídeos e ajudar a divulgar o canal para que mais pessoas possam conhecer mais sobre aquarismo. E caso você queira receber notificações dos nossos vídeos, clique no sininho ao lado. Bom pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito que na semana passada alcançamos a marca de mil inscritos no canal. Eu agradeço muito o apoio de todos vocês que acompanham nosso canal constantemente, que visualizam nossos vídeos, que participam das discussões. E é graças a vocês que nós estamos crescendo juntos e graças a isso nós vamos poder ajudar mais pessoas a conhecer mais sobre aquarismo. Bom pessoal, antes de eu dar os detalhes de como vocês podem montar um aquário para Kingius, eu gostaria de falar como eles surgiram e um pouquinho da história deles. Bom, os Kingius são originados da Ásia e após diversos cruzamentos e mutações, eles se originaram a partir de carpas. É isso mesmo pessoal, aquele peixe grande, alongado, virou essas bolas grandes que a gente vê nos aquários. Foram centenas e milhares de anos dos Kingius sofrendo diversos tipos de transformações, desde aquelas carpas até chegar no Kingius de hoje. Bom, os primeiros registros foram entre as dinastias de Sim e Tang e inicialmente apenas o imperador podia ter essas primeiras variações de Kingius. Mas ao longo do tempo os Kingius foram se tornando mais populares. Ele foi exportado para o restante da Ásia, como o Japão por exemplo, e consequentemente para o restante do mundo. Agora que vocês conhecem um pouco da história dos Kingius, vamos falar um pouquinho dos tipos de Kingius que tem. Os Kingius possuem diversas espécies e por isso eu vou falar brevemente só de algumas espécies de Kingius. A primeira delas é o telescópio. O Kingio telescópio tem dois olhos grandes na lateral e que faz parecer um telescópio. E por isso ele não enxerga muito bem, porque a visão dele não tem um ângulo bom. O segundo pessoal é o King Red Cap. O King Red Cap costuma ser todo branquinho no corpo e na cabeça dele tem uma coisa chamada Wain, que é essa pelezinha vermelha que fica por cima. O outro bem conhecido é o King Oranda. Ele tem um Wain igual ao Red Cap, mas ele não costuma ser branco no corpo, pode ser laranja e outras cores. E além disso, o Wain dele é maior. Parece até vários estufinhos pequenos que encobrem a cabeça dele inteira, às vezes até taparem um pouquinho da visão dele. Outro King muito conhecido é o King Eucálico, pessoal. O King Eucálico é um King que costuma ser de várias cores, laranja, branco e também costuma ter pontinhos pretos ao redor do corpo dele. Além desses, tem um que não é muito usado nos aquários, que é o King Bolha. O King Bolha tem como se fosse duas bolhas ao redor do olho dele. E nessas bolhas tem diversas substâncias. E se furar essa bolha, ele pode até acabar morrendo por infecção. Então é uma coisa muito frágil. As pessoas não costumam criar King Bolha justamente por isso. Além disso, pessoal, também temos o King Pérola, que é um King mais redondinho, bem redondinho. E as caminhas dele são mais branquinhas, parecem peraulasinhas mesmo. Além disso, tem o King Pompom e vários outros que não vamos ter tempo de mencionar aqui. Pessoal, uma coisa muito importante, todos esses King crescem em torno de 15 a 35 centímetros. Algumas variações, como o cometa que eu não citei, por exemplo, pode crescer um pouco mais do que outras, por exemplo, como o hardcap. Cada tipo de King vai entrar num tipo de aquário diferente. Um cometa, por exemplo, vai precisar de um aquário maior do que o King Redcap, por exemplo. Agora, pessoal, vamos lá. Tamanho do aquário. Qual é o tamanho do aquário que eu preciso para os meus Kingos? Bom, pessoal, fala-se que precisa pelo menos em torno de 60 a 100 litros para um primeiro Kingo e mais de 20 a 40 litros para cada Kingo que vamos colocar. Isso se forem as espécies que não crescem tanto, por exemplo, o hardcap que eu mencionei. Agora, outras variantes, como, por exemplo, o cometa, vão precisar de um aquário maior que isso. Por exemplo, 120 litros para a primeira espécie e mais 40, 60 para cada uma que você for colocar. Então, pessoal, vamos colocar em torno de 80 litros para o primeiro indivíduo e mais cerca de 30 litros para cada novo indivíduo que a gente for colocar. Parâmetros da água, pessoal. É muito importante nós mantermos o parâmetro da água muito estável, porque os Kingos gostam de um pH próximo ao alcalino, entre o neutro e o alcalino. Isso quer dizer que varia de 7.0 a 7.6. Não é bom nem estar abaixo disso, nem acima disso. Em relação à temperatura, como eles foram criados em águas frias, apesar de eles terem diversas adaptações e mudanças, eles não suportam uma temperatura muito alta. Entre 30 graus para cima já não fica desconfortável para eles. Então, eu recomendo deixar eles em torno de 23 graus a 27 graus no máximo. E tentar deixar uma temperatura bem estável, não variar nem muito para cima nem muito para baixo, para não causar choque térmico ao Kingo. Agora, pessoal, vamos lá para decorações e ambiente. O substrato, eu recomendo muito vocês colocarem areia, areia de vidro de piscina, areia de aquário, seja o que for. E não colocar cascalho de rio, por quê? Alguns Kingos, quando eles ficam fuçando o substrato, eles podem acabar engasgando, engolindo essa pele e eles podem acabar morrendo. Eu já li diversos relatos disso e podem mesmo acontecer. Então, eu recomendo vocês usarem areia. Além disso, nada muito pontiagudo, porque alguns Kingos, por exemplo, com algum bolho e com um telescópio, eles podem machucar o olho ou a bolha deles. Então, não é recomendável que utilize pedras pontiagudas, objetos pontiagudos. Agora, em relação a plantas, pessoal, as pessoas acham que não é possível ter um aquário de Kingos com plantas. Por quê? O Kingo fuça muito o substrato e costuma tentar comer as folhas das plantas. Então, qual dica eu dou para vocês, pessoal? Primeiro, escolham plantas que são resistentes, como anúbias, por exemplo. Segundo, tentem colocar as plantas desde o começo da ciclagem no aquário, porque assim elas enraizam melhor. E terceiro, caso vocês já tenham colocado a planta depois de ciclar o aquário, eu recomendo vocês colocarem em mini vasinhos, em vez de colocá-la direto. Por quê? Assim, vocês colocarem mini vasinhos dentro do substrato e amarradinho, por exemplo, é mais difícil o Kingo arrancar a planta de lá. Então, tentem colocar plantas mais resistentes, que é sim possível ter aquário de plantas com Kingos. Aliás, vocês podem ver fotos belíssimas de aquários que tem por aí, com Kingos em plantas, lotado de plantas no aquário. Não é artificial, pessoal. É realmente plantas muito bonitas, lotadas de vários tipos de Kingos, de várias espécies. Em relação ao fetragem, pessoal, o Kingo é um peixe que não possui estômago. O que isso quer dizer? É um peixe que, ao se alimentar, ele vai defecar muito rápido. E, além disso, ele sente fome praticamente o tempo inteiro. Isso quer dizer que ele, além de defecar muito por causa do tensão, ele também defecar muito porque ele come muito. Ele procura comida o tempo todo no aquário. É um peixe muito ativo. As pessoas que gostam de peixes ativos passeando pelo aquário, Kingo é um peixe perfeito em relação a isso. Agora, pessoal, graças a isso, a filtragem precisa ser muito forte. A bomba do filtro precisa ser pelo menos 10 vezes a litragem do aquário. Então, se o meu aquário tem 100 litros, vocês devem colocar pelo menos 1000 litros hora de uma filtragem. Além disso, muita mídia biológica, como, por exemplo, cerâmica, carvão ativado, purgem, para vocês garantirem que a qualidade da água seja muito boa. Agora, em relação à manutenção, pessoal, vocês precisam fazer uma TPA e uma cifonagem pelo menos uma vez a cada entre 7 a 10 dias. Por quê? Porque quando ele defecar muito, o aquário suja muito. E, além disso, ele solta uma substância na mucosa da pele dele que também ajuda a sujar muito o aquário. Então, é um peixe que exige uma manutenção maior. Agora, em relação à TK com outros peixes, pessoal, eu não recomendo TK com a maioria dos outros peixes porque o King é um peixe bobo. Ele não costuma atacar outros peixes como a maioria dos outros peixes atacam outros. não necessariamente um ataque predatório, mas um ataque de ficar picando, de ficar se sentindo incomodado. Tem vários peixes que fazem isso, até peixes pequenininhos. O King não se defende, ele acaba ficando estressando, acaba adquirindo uma doença e acaba morrendo por causa disso. Então, eu recomendo no máximo colocar alguns peixinhos como, por exemplo, coridora, limpa vidro, no máximo peixes simples, pequenos, e que não costumam ficar muito o King. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Eu gostaria de dizer que boa parte das informações desse vídeo foram tiradas do artigo que eu vou deixar na descrição do Aquaflux. E se vocês quiserem também, podem acessar o site brasilriff.com, que é um fórum especializado em aquarismo marinho e aquarismo de água doce. Até mais! Tchau, tchau!